Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela conduza o nosso coração, faça de nós homens e mulheres acolhedores da Palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã, que estamos de novo juntos para a Palavra de Deus Meditada. Que a paz do Senhor esteja contigo sempre. Hoje, com alegria, a gente vai continuar a leitura de Gênesis, que vem nos acompanhando já de muito tempo, de semanas em semanas. E a leitura de hoje é Gênesis 22, 1 a 19. Ela nos diz, No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Diz-se então aos seus servos, Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá, depois de adorarmos a Deus e voltaremos a vós. Abraão tomou a linha para o holocausto e pôs às costas o seu filho Isaac, enquanto ele levava o fogo e a faca. E os dois continuaram caminhando juntos. Isaac disse a Abraão, Meu pai, que queres, meu filho? Respondeu ele. E o menino disse, Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu, Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sob a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo, Abraão, Abraão! Ele respondeu, Aqui estou. E o anjo lhe disse, Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não merecusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo, e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar, O Senhor providenciará. Donde até hoje se diz, O monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez o céu, e lhe disse, Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agisses desse modo, e não merecusastes teu filho único, eu te abençoarei, e te tornarei tão numerosa a tua descendência, como as estrelas do céu, e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque me obedeceste. Abraão tomou-o para junto dos seus servos, e juntos puseram-se a caminha de Berzabeia, onde Abraão passou a morar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Apesar de longa, essa história é muito comovente e bonita. A história de Abraão a gente vem acompanhando durante essas semanas. Deus prometeu que ele ia ter uma descendência, mas a sua esposa Sara não podia dar à luz. Mas Deus, Deus providenciou. Deus ama os seus filhos e cumpre a sua promessa. Assim, Sara dá à luz a Isaac, o filho único de Abraão. E o que acontece? De repente, Deus diz, Abraão, pega o teu filho e sacrifica-o. A gente pode até achar estranho, mas naquela época, uma das formas de agradar a Deus era sacrificar o primogênito. Só que ele era o único filho de Abraão. E Deus ali vai nos mostrar que não é isso que Deus quer. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus da vida. Sempre será o Deus da vida. Ele não quer sacrifícios humanos. Não é isso que Deus quer. Deus quer somente a nossa fé. E aqui, nesse momento, Abraão, como nosso pai na fé, vai nos mostrar que ele não negou absolutamente nada a Deus. A hora que Deus pediu o seu filho, Abraão foi lá e fez o que Deus mandou. Mas Deus só provou a sua fé. Que bonito para nós pensar em termos pais e descendentes tão firmes na fé como Abraão. Nós viemos de um povo que foi testado por Deus. Mas um povo que provou o quanto ama a Deus. O quanto a fé de Abraão foi firme. A gente vê assim, a fé de Abraão que não ia nem sequer negar o seu próprio filho. Era até contraditório. Deus disse que daria uma descendência que seria tão numerosa como as estrelas do céu. Aí, de repente, Deus pede o filho. Mas Abraão não teve dúvidas em fazer o que Deus pedia. Que essa fé de Abraão também possa hoje estar dentro de nós. Porque a fé de Abraão é uma fé completa, absoluta. E nós temos esse exemplo. Isso quer dizer que também nós podemos ser exemplos de fé para os outros. Só que somos só exemplos. A fé cada um constrói dentro de si. Então, hoje, a gente também pode perguntar. Muitos dizem, ah, meu pai e minha mãe nunca me educaram na fé. Tudo bem. Mas chega uma hora em que isso é responsabilidade nossa. Seu pai e a mãe educou na fé, eles fizeram muito bem o papel deles. Mas chega um momento que a responsabilidade de fazer crescer a fé dentro de nós é nossa. Nós que devemos fazer isso. Então, essa leitura de hoje aqui, a gente pode perguntar para nós também. Quando a minha fé é provada por Deus, como ela está? Quando as dificuldades vêm na minha vida, como eu ajo? A fé nos dada no batismo, ela tem que crescer. Como eu faço diante das dificuldades? E depois podemos pensar, eu consigo realmente aumentar a minha fé naquilo que realmente aumenta? A oração, sacramentos, participação, caridade fraterna? Então, deixo você, meu irmão e minha irmã, nessa tarde, com essa pergunta fundamental. Como está a minha fé? Como eu consigo seguir o exemplo de pai Abraão, que pela fé fez tudo por Deus? Acreditou sempre. E que também nós possamos receber essas graças que vieram desde Abraão, que diz, olha, tua descendência será como as estrelas do céu e como as areias da praia. Nós somos parte dessa descendência. Que Deus, então, nos ajude a fazermos crescer dentro de nós mesmos a nossa fé. Fazer crescer essa sementinha que está ali. E eu realmente desejo a você uma noite abençoada e que a fé do Senhor possa crescer em você assim como uma grande árvore com raízes profundas e sempre verde dando bons frutos para o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.